Já tô vendo um carro antes aqui. É, só vocês abrem o paraquedas e vocês chegam lá. Não, vou pegar um carro, vou pegar um carro. Não, paraquedas. O que vai contigo, Gnomo? A gente quer ver vocês três. Vou atropelar. Tem mesmo, tem mesmo. Gnomo, tem que pegar um carro antes. Tem que matar, né? Gnomo, o cara vai te atrasar lá. Tem que chegar no carro atrás de você. Nossa, tem um cara de paraquedas atrás de nós. Tem dois aqui, cara. Vou matar, vou matar, vou matar. Ah, esse carro é fake. Aí trolei. Como assim que eu tomei... Eu não, cara. Eu tô na casa. Eu tô de AK. Onde é que eles estão? Aqui, ó. Eles vão pegar essa moto aqui. Peguei arma, peguei arma. Entraram na moto. Entraram na moto. Ah, é o Vini. Ah, lá na frente. Tá no carro com eles? Ah, Vini, atropelado, velho. Trolou. Eu avisei que ia ser atropelado. Eu achei que era o Gnomo. Só que era o Chico. Ah, o cara no ar ali, ó. Um carro e uma... Eu só vi o carro. Ó, o cara caiu aqui, o cara caiu aqui, ó. Achei a rua. Aqui, 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 aqui. Ah, é o Laude, é o Laude. Se agachando ali, pelado. Eu tentei matar ele, daí eu vi o cara se agachando sem freneticamente. Acho que é mais munição aqui. Ah, que engraçado. Aqui, Laude, Laude. Vambora, rapaziada. O que ele era? Duas balas pro lado. Tem a cara... Boa, bate o carro. Não, vamo, vamo pro lado, vida. A gente começa com o Vini junto. Tion, Tion. É o Laude, é o Laude. Não mata, não mata. É o Laude, é o Laude. Ah, entendi. Entendeu? Sim, fica se agachando. Se abaixa, filha da puta. Se abaixa, se abaixa. Vai tomar bala. Vai tomar bala. Que engraçado. Me levanta, me levanta, me levanta. Ai, 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 ai. Alguém clippa isso agora. Alguém clippa. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Me ajuda, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Me levanta, pode me levantar, pode me levantar. O cara tá matando todo mundo. Coringa, Coringa, Coringa. Coringa, porra, seu arrombado. O Laude pelado aqui. Coringa, Coringa. Coringa. Ah, vai me matar aqui, porra. O cara tá sem arma, velho. Eu tô chorando, cara. O Laude pelado tentando me curar aqui, pelo amor de Deus. Alguém vem aqui. Tô passando mal, velho. Ai, cara, eu tô chorando. Eu vou morrer, cara. Me salva, pelo amor de Deus. Eu vou tentar, cara. Você não vai acreditar no meu amigo, cara. Ai, velho, pelo amor de Deus. Tô indo, porra. Eu vou morrer, cara. Ai, velho, passei mal agora. O que tem? Matei. Ai, tô passando mal, velho. Preciso de kit, cara. Vambora, vou andar de carro de novo. Tem kit? Tem kit? Alguém tem kit? Não, cara, não. Tem, não. Cara, tava nós quatro no meio da rua. Os caras só vieram de carro e passaram por cima, velho. Ai, cara, meu Deus. Chorei de rir, velho. Caraca que eu matei. Alguém clipou, né? Pelo amor de Deus. Eu, eu mesmo fiz um clipe improvisado que depois eu... Ai, cara. Vocês não tá entendendo a bala que o... Que o... Coringa deu. Entrei loud. Entrou loud. Eu tô aqui ainda, cara. Chahu, e eu batendo no carro do cara? Pois é. Ah, como? Vai loud. Sobe no carro, vai. Sobe. Pula, pula no carro. Isso. Vai, galera. Pula. Vambora, vou buscar o loud. Desmataram o cara que tava aqui. Vem, Chahu. O loud vai no... Esse carro aí não anda. Vai, chega, estou falando. Ah, entropelei. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos começar outra. Vamos começar outra. Não, 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 não. Mate a rua. Mate a rua. Me fura, me fura, me fura aqui não. Me fura, me fura aqui não. Oh my God.